Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos. Prazer poder recebê-los aqui nessa manhã. Quero iniciar os trabalhos aqui, cumprimentando a todos vocês que vão ser homenageados no dia de hoje. É um prazer muito grande poder homenageá-los. Fazer uma saudação especial ao meu amigo Ed, que tem sido um guerreiro nas demandas relacionadas principalmente para as comunidades do Rio de Janeiro. Então, seguindo aqui o script do nosso querido cerimonial sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem à Luzineide Vieira, líder comunitária aqui representada pelo Vitor Nascimento, secretário da Associação de Moradores do Parque Ploretário de Vigário-Geral, e o pastor Elias Raimundo, com a entrega de moção de aplausos e congratulações, já pedindo para que eles possam compor a mesa conosco aqui para esse momento importante. Também gostaria de convidar para que pudesse compor a mesa conosco o Edmundo Gomes, coordenador pedagógico da Fundação Ação Entre Amigos, Liderança Comunitária de Vigário-Geral, pastor Luiz Cláudio de Moraes, representante do SEADER e a nossa amiga Joelma Reis, pedagoga e militante comunitária. Ouviremos nesse momento o hino nacional brasileiro. Ouviremos nesse momento o hino nacional brasileiro. Ouviremos nesse momento o hino nacional brasileiro. O peito é a própria morte Ó pátria amada O grande abraço é o salmo e o sol O Brasil com um sonho intenso O raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu Resonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte Pávio e do colosso E o teu fudor Espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil E o teu fudor E o teu fudor E o teu fudor Deitado eternamente Ó pátria amada Ó pátria amada Ó pátria amada O salmo e o sol Brasil Ó pátria amada Ó pátria amada Ó pátria amada Dos filhos deste sol Ó pátria amada O Márcio Conceição Maria Luísa de Oliveira amada É nossa convidada Ana Paula de Oliveira Batista Também é nossa convidada Meg Pinheiro de Andrade Também presente aqui Robson Pastor Robson Firmino Campos Terceiro vice-presidente Da Assembleia de Deus De Parada de Lucas Ana Braga Representante da Associação Brasileira De Narcolepsia E Personia Diopática E Equipe Raros Rio Priscila Ferreira Bento De Abreu Voluntária Da Associação Brasileira De Narcolepsia Bom pessoal É um prazer Poder Homenageá-los Às vezes Nesta casa aqui É Não conseguem enxergar Muitas dessas homenagens As pessoas que de fato Fazem a diferença Lá na ponta Junto com o cidadão Essa casa Que eu também considero Importante Gosta de homenagear Desembargadores Delegados Eu também já homenageei Mas importante também É a gente Dar relevância A esse trabalho Que os senhores conduzem Muito bem Nas comunidades do Rio de Janeiro E pra gente É um prazer Muito grande Estar aqui na Assembleia Hoje Fazendo jus E justiça A todo esse trabalho Que os senhores desenvolvem Sejam Na igreja Ou sejam Nas atividades De ações sociais Nas comunidades O que pra gente É um momento Muito importante Poder Como eu disse Dar relevância A esse trabalho Eu Recebi uma mensagem Há dois dias atrás De um amigo Que tem um trabalho Também em Vigário Geral O William Reis Presidente do Afroreg Que é um amigo Que é um amigo querido De longa data Em que podemos também Fazer parcerias importantes Para as ações Dentro das comunidades E aí ele perguntava Por que ele não estava Inserido nessa moção De aplausos E congratulações Que ele também queria Estar aqui presente E aí a ele Por todo o trabalho Também feito A gente também vai Aproveitar uma outra oportunidade Para poder homenageá-lo Já que ele faz Um trabalho legal Em Vigário Geral Acho que se estende Também ali Para a Parada de Lucas O Afroreg Que é um parceiro Do nosso mandato Fazem um trabalho Muito bacana Ele me mostrou lá O convite Acho que alguém de vocês Mandou para ele Mas Ele não pôde estar presente Hoje Mas fica muito feliz Eu queria Passar a palavra Para os membros da mesa Para que eles pudessem Usar a fala No máximo até 3 minutos Mas que pudessem Deixar um recado Para essa plateia Que está aqui hoje Começar Pelo Vitor Nascimento Secretário da Associação De Moradores Do Parque Proletário De Vigário Geral Bom dia a todos Infelizmente Ela não pode estar aqui Para representar Ela está com problemas Em outro estado E é um trabalho Que ela faz Há 25 anos E a gente está lá junto Lutando Cada dia Por um trabalho melhor E assim Que continue Convidar o pastor Luiz Cláudio de Moraes Representante Do SEADER SEADER Eu quero Saudar a todos Com bom dia Nosso deputado Estadual Bruno Da UAR E como representante Da SEADER Eu me sinto feliz Aqui Convenção Estadual Da Assembleia Deu Estado De Janeiro Na pessoa Na pessoa do seu presidente Flávio de Castro Marinho E tendo o pastor Elias Batista Como membro Muito antigo Da nossa convenção O pastor Elias Batista Representa para nós Uma autoridade Tem sido parceiro nosso Um associado Muito antigo E também Aproveitando para Louvar a Deus Por sua vida Pelos trabalhos Que ele Como a frente Da Assembleia de Deus Em Parada de Lucas Tem feito No campo social No campo espiritual E eu sei Que essa homenagem É bem propícia Pastor Elias Batista É um homem Que tem se dedicado A obra de Deus E acima de tudo Reconhecendo Valores Das pessoas Além de mim Está o pastor Ronaldo Pastor Marcelo São membros também Da SEAD E quero louvar a Deus Por essa iniciativa Feita Por esta casa Por esse representante E que Deus os abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Vou passar a palavra Agora para esse amigo Querido Que É também parceiro Do nosso mandato E a pessoa Que possibilitou Que nós Conhecêssemos O trabalho Dos senhores Aqui Meu amigo Edmundo Gomes Mais conhecido Como Ed Que tem um Um trabalho lindo Em Parada Em Parada De Lucas Por conta Por conta de um risco De segurança Então algumas lideranças Não puderam estar aqui Também Das outras comunidades Que são parceiras nossas Amigos Mas assim Acreditamos que O nosso objetivo É esse É lutar em busca Dar voz A quem faz A quem trabalha E apresentar Nossas parcerias Nossas Como eu falo Com a Fernanda O nosso networking Então através Desse networking Hoje Não só Com uma forma De agradecimento Hoje representado Pelo Vitor Em prol da Neide Do pastor Elias Acreditamos que Essa nossa parceria Vai trazer Muitos frutos bons Independente De bandeira De religião Clero Ou aquilo Que acreditamos Mas o que nos une Que hoje É a bandeira principal Do nosso deputado É o social E eu acredito Que não foi religião Não foi Bandeira Forma como nós pensamos Ou vemos a vida Mas o nosso objetivo Que é ajudar ao próximo Agradeço ao deputado E aos amigos Que tem me Feito Chegar até o momento Onde estou Muito obrigado Bom Eu queria Reforçar Essas palavras do Ed Antes da gente Dar continuidade A nossa solenidade De emoções Dizer que De fato Que nos une Pastor Elias E demais membros Da mesa É como eu disse Aqui na homenagem Que nós fizemos Acho que foi no dia De ontem Foi ontem Antes de ontem Que a gente Precisa humanizar Mais as relações Nós precisamos De representantes Que se coloquem No lugar do outro Que possam Ao menos Sentir A dor do outro E doar um pouco Do seu tempo Para que A gente possa Fazer o bem Eu Sou uma pessoa Que ando Nas comunidades Não sou aqui No Rio de Janeiro Na semana passada A gente esteve Em Parada de Lucas E Vigário Geral Mas eu estou sempre Na Rocinha A gente tem Um trabalho Em Manguinhos Está ali Minha amiga Representante Daquela comunidade Linda da Mangueira Então Nós andamos Pelas comunidades Nós nos relacionamos Com as lideranças Comunitárias Nós tentamos Entender Muitas das vezes Todas essas demandas Que não são poucas Dentro de uma comunidade Porque Infelizmente Durante anos E anos O Estado Ficou ausente Daquele território Seja para qualquer coisa Desde a saúde Ao social E as comunidades Sempre receberam Ao invés Do braço humano Do Estado Sempre receberam O braço armado Do Estado E quando as comunidades Recebem o braço armado Do Estado Nós Ficamos nessa Encruzilhada De não ter Condições De ofertar A essa população Outro braço Do Estado E quando Fui secretário De desenvolvimento social Direitos humanos Nós Tentamos humanizar Essa relação Com as comunidades Tanto é Que a gente Já estava preparado Porque Eu fui CPI Das unidades De polícia Pacificadora Aqui Fui relator Da CPI Das unidades De polícia Pacificadora Aqui Na assembleia Porque Nós Consideramos Que aquele projeto Ele não poderia Entrar sozinho Nas comunidades Ele deveria Entrar com os outros Braços Do Estado E hoje A gente vive Um problema Grave Ontem Se contabilizaram 25 mortos Numa ação Da polícia Dentro de uma Comunidade Né Armado do Estado Que hoje Que hoje Que hoje Não estejam No caminho Da lei Possam ter Opção De não Estar Né Porque Muitas das Vezes Esses jovens Não possuem Sequer Opção De não Estar E nós Precisamos Entender Porque é Uma outra Realidade Quem esteve Comigo Em Vigário Gerói Parado De Lucas Na semana Passada Algumas pessoas Sequer tinham Visitado Comunidades Que estavam Na nossa Equipe E ficaram Muito Abismados Com realmente O abismo Social Que uma Comunidade Vive Diante do Asfalto Né E isso Serve para Que a gente Possa Refletir Que tipo De sociedade Nós queremos Construir Ao longo Desse tempo E nunca Tempo Perdido É sempre Tempo De recomeço E eu quero Aqui aproveitar Para dizer Que nós Temos Esse lado De fato Humano De querer Ajudar O próximo Não Nos Colocamos Aqui De forma Alguma Como salvadores Da pátria Vitor Porque nós Não vamos Conseguir Resolver Todos os Problemas Que ao longo De décadas Se arrastam Dentro de uma Comunidade Mas uma Comunidade Pode se Sentir Representada Por essas Lideranças Que buscam Justamente Trazer Mais justiça Social Para aqueles Que não Conseguem Absolutamente Nada Do estado Enquanto A zona Sul Outras áreas De grande Relevância Seja Financeira Para o estado Nós temos Um tratamento Completamente Diferente Então nós Aqui nos Solidarizamos Com as Comunidades Do Rio de Janeiro E se Hoje Há uma Fala Para que a Gente Possa Fazer É um Pedido De paz Nós Precisamos Ter paz Nas Comunidades Do Rio De Janeiro E não Guerra E é isso Que a gente Pede A todas As autoridades Que estejam Assistindo Participando Dessa Dessa Sessão Dando continuidade Aqui A nossa Cerimônia Chegou a hora De entregarmos As moções Mas antes De entregarmos As moções A gente Gostaria De De entregar Para a nossa Querida amiga Joelma Reis Pedagoga E militante Comunitária Em forma De carinho E de agradecimento Por todo o trabalho Por ela Prestado Né Essa linda Isso é Uma Orquídea Eu não sou Especialista Em flores Bom Neste momento Solene Formalizamos A entrega Das moções De aplausos E congratulações Sendo assim Convido O pastor Elias Raimundo Para que possa Receber A nossa Moção De aplausos Por todo o serviço Prestado Acho que eu vou Querer falar de fé Para as pessoas Saberem Quem é o pastor Elias Batista Raimundo Líder religioso Há 11 anos Como pastor Presidente Desde 2010 Da Assembleia De Deus Em Parada De Lucas Pai De dois filhos Tiago E Ana Paula Casado Há 37 anos Com Maria Luísa Batista De Oliveira Patrono Do projeto Social Voar Que mobilizou A igreja A realizar Trabalhos De assistência Com as crianças Em situação De vulnerabilidade Social Esteve A frente Também Do projeto Do Sopão Na comunidade De Parada De Lucas E Vigaro Geral Incentivou O projeto Emanuel Para as pessoas Em situação De rua Levando alimento Resgatando-as E auxiliando-as Na reabilitação Para reinserção Na sociedade Em reconhecimento A participação Na luta Pelos mais necessitados Pela história De vida Voltada ao próximo É que propomos A presente homenagem Pastor A sua esposa Está aí Peça para ela Vire aqui em cima Para a gente Fazer uma foto 37 anos Não são 5 anos A filha Também Os familiares Deixa que depois A gente te manda a foto Parabéns Até porque Essa homenagem Não é só Do pastor Elias Por trás dele Ao lado dele Existem Essas pessoas Essa família Que sempre ajuda Pastor O senhor Apesar de ter falado No início Mas sempre Depois de uma homenagem O coração também Se enche de emoção E alegria Então eu gostaria Que o senhor Também pudesse Fazer uso da palavra Depois de receber Essa homenagem Aqui da Assembleia Legislativa Bom dia a todos Quero cumprimentar O deputado Bruno Quero também Agradecer Pela vida do Edmundo Agradeço a Deus Também pela vida Do meu pastor Representando O meu presidente Da SEAD Aqui conosco Os demais membros Da Assembleia Desde Parada de Lucas Meu vice-presidente Estão todos aí Me apoiando E quero dizer Que tudo o que A gente tem realizado Tem feito É claro Sempre com a ajuda De todos Que estão ao meu lado E sobretudo E sobretudo Tão pobre Tão incapaz Vamos fazer tudo Não vamos fazer tudo Não vamos resolver tudo Mas nós podemos fazer A nossa parte E estamos fazendo E quero agradecer Profundamente do coração A sua iniciativa E convidar o senhor Para um dia Estar lá conosco Tá bom? E vai ser uma honra Recebê-lo lá Deus abençoe Bom, Vitor Antes de De lhe entregar A moção Eu gostaria Que A minha amiga Joelmo Que ganhou Essa orquídea Pudesse também Fazer uso Da palavra Por favor Pode ser Tá aqui mesmo Bom dia a todos Bom dia Bom dia Ah O pedagogo é assim Viu, gente Então Eu quero Neste momento A agradecer Nós estamos aqui Neste momento Ímpar E somos gratos Somos gratos a Deus Em primeiro lugar Somos gratos Ao nosso líder Ed Edmundo Que nos Que nos Fez trilhar aí Esse caminho Para estarmos aqui Ao nosso deputado E parabenizar a mesa Por que estamos Na ponta Né E aí Se indaga Em alguns momentos Por que fazer O trabalho Lá na ponta Porque Quem tá na ponta Eu aprendi O seguinte Que quem está Na ponta Enxerga Um pouco mais Pra frente Não permite Que vaze Então Então Eu entendo Trazendo Esse simbolismo Que o nosso papel Da ponta É trazer Pra quem Pode Minimizar Nossa parte Também É essa Claro Minimizar Quando nós Estamos falando De aproximação Eu entendo Isso Que quando Eu aproximo Quando eu trago Pra próxima Quando eu trago Pra perto Eu minimizo E estar na ponta É trazer Pra quem Pode Nos dar a voz E é o que nós Estamos vivendo Aqui hoje O trabalho Que nós estamos Fazendo lá Né Estamos trazendo Pra quem Pode dar a voz Hoje nós Tramitamos Andamos Por Vigário Geral Andamos Por Parada de Lucas E Há um tempo Trabalhamos Com jovem Porque A vida inteira Fomos orientadores Sociais E Debaixo Do comando Do pastor Elias Né Com a juventude Mas Hoje Trilhamos O caminho Da pedagogia E Eu entendi Que as coisas Se atrelam Pra mim Veio atelar Porque eu Precisava Unir isso E graças A Deus E graças A esses Amigos Nós estamos Conseguindo trazer Esse povo Pra essa aproximação Então A minha fala Que hoje É de agradecimento Viu E vamos Aproximar Mais Que faz bem Então Neste momento O Vitor Está aqui Representando A Luzineide Momento De entrega De emoções Pra essa guerreira Sendo bem Representada Aqui pelo Vitor Você não Vai escapar De falar De novo Vitor Bom Bom pessoal Vou falar Rapidamente Vitor Fica aqui Conosco Em pé Vai se preparando A Luzineide Vieira de Souza Mais conhecida como Neide Nascida em Aracaju No estado de Sergipe Casada com Silvano de Souza Mãe dedicada De Daiane Carlos Eduardo E Larissa E avó Apaixonada De Milene Lorena Neide Está mais de 24 anos A frente da Associação De Moradores De Vigário Geral Mulher empoderada Militante social Comprometida E respeitada Tornou-se uma referência No Rio de Janeiro De liderança comunitária Passando por adversidades Decorrente da atuação Do poder paralelo local Manteve com excelência A função que escolheu Pra desempenhar Na comunidade Muito respeitada Por todos Engajada na atenção A população da terceira idade E na proteção Às crianças Neide Tendo como braço direito Seu esposo Atua há anos No encaminhamento De jovens Pra construção Do futuro Da comunidade Da população Fluminense Em reconhecimento A sua atuação Influência E garra Na liderança Comunitária De Vigário Geral Pela trajetória De vida Sempre voltada Ao próximo É que propomos A presente homenagem Vitor Leve pra Neide Nosso abraço Nosso carinho Nosso respeito Pode ficar à vontade Pra fazer uso da palavra Ela queria muito estar aqui Mas está com compromisso Lá fora do Estado E é isso Ela fica agradecida Pela homenagem Bom, Vitor Soube que você passou Os seus minutos De fala pro Ed Então, Ed Fica à vontade Bom dia, pessoal Novamente Só pra cumprimentar A fala do Bruno Falar um pouco Da Neide Ela tem 25 anos De associação De moradores Ela conseguiu Na história Do Brasil E acredita Do mundo Ela conseguiu Se permanecer E se perpetuar Dentro de uma comunidade Por transição De duas facções E eu acredito Que em nenhum momento Eu acredito Que o Bruno É do Social Joel O pastor Elias O pastor Luz Cláudio Sabem que ninguém conseguiu Fazer isso, né, Vitor? E ela tem feito Com excelência Tem desempenhado Um papel Surreal De verdade E eu digo Com convicção Porque nós Temos um relacionamento Um pouco distante E um dia Ela me chamou Pra perto Pro braço Vem pra cá Eu quero você Aqui comigo O caminho é esse Você é o cara Do social Vai no social Que as pessoas Precisam de você E hoje ela tem sido O ponte na minha vida Pra alcançar As clínicas da família As escolas Hoje tivemos Uma reunião Ô Bruno No CIEP E eles abriram As portas Pra nós Em diversas situações Pra que nós Possamos trabalhar Em comunhão Tá? E eu quero deixar Aqui o meu agradecimento De todo o coração Pra Dona Neide Que a gente chama Ela de Dona Neide E é uma mulher Exemplar Usando o nosso Vocabulário Ela tira a onda No literal Tá ok? Neide Que a gente se esteja vendo Muito obrigado Pelo apoio Pelo nosso trabalho Tá bom? Bom, meus amigos Eu quero Agradecer A presença De todos É Agradeço A todos Os presentes Assim como Os nossos Homenageados Que Prestigiaram E perderam Um pouquinho Do seu tempo Aqui conosco Pra receber Essas homenagens Desejo a todos Um bom dia E nada mais Havendo a tratar O pessoal gosta Dessa parte Nada mais Havendo a tratar Declaro encerrada A presente sessão Que os senhores Possam Voltar Pra suas casas Mas se eu não Registrar a presença Aqui do ex-vereador Miguel Ribeiro O famoso Miguelito De Campos Os Goitacazes Ele me bate Na saída aqui Então meus amigos Declaro encerrada A presente sessão Parabéns Vem pessoal Vem pra foto Aqui Vocês Estudiaram Música 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 Legenda Adriana Zanotto